Uma das perguntas que muitos fãs de One Piece fazem é quem são os personagens mais fortes do mangá, né? A gente tem muitas formas realmente de trazer isso, One Piece é um mangá realmente enorme, tem vários conceitos, nós temos pessoas da nobreza, gente da realeza, galera da marinha, revolucionários, nós temos ali piratas, né? Piratas é o que mais tem no universo de One Piece e dentre todas essas classes, quem são os personagens mais fortes? Os japoneses então votaram em uma lista classificando 10 personagens, os 10 personagens que são os badass, né? Aqueles caras que chutam bunda mesmo, que não querem saber de nada e que são os mais fortes da história e a gente vai discutir um pouco nesse vídeo se eles têm razão ou não. Oi, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir essa lista dos personagens mais fortes de One Piece segundo os japoneses, né? Sempre tem uma enquete aqui e ali pra gente falar um pouco sobre esse conceito, né? Sobre os personagens mais fortes de One Piece e agora a gente tem mais uma lista pra discutir. Essas listas foram atualizadas, tivemos mudança de posições aqui e a gente vai falar sobre essa lista, já que não temos capítulo e é interessante conversar um pouquinho sobre os poderes dos personagens. A gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, faltam menos de 3 mil inscritos pra gente chegar lá. Nem parece que foi ontem que a gente começou, mas também faz quase um ano que a gente tá pedindo pra bater essa meta. E também compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui. Aí, vamos lá, né? Vamos começar então falando sobre a nossa lista aqui dos personagens mais fortes de One Piece. Esses personagens realmente que marcaram presença, que tiveram algumas atitudes e de uma forma realmente interessante. Vamos lá, posição número 10, ela é um pouco polêmica por causa das demais posições que vêm a seguir. As demais posições que vêm a seguir, eu não acho que deveria estar aqui. Por mais que eu goste do personagem, por mais que eu goste dele, colocar o Zoro na posição número 10 agora, eu acho que é um pouquinho complicado. Eu concordo muito com a lista, concordo bastante com a lista, mas colocar o Zoro aqui, eu acho que é um pouquinho forçado. Gosto do Zoro, acho um personagem extremamente forte, mas dizer que o Zoro tá num nível acima que o Acaíno, eu acho um pouco complicado. Cara, a gente tá falando do cara mais forte da marinha. Eu acredito que o Acaíno deveria estar pelo menos aqui na posição número 10. O Zoro mais pra frente vai entrar nesse ranking definitivamente, mas eu ainda não acredito que ele seja ali top 10 dos personagens mais fortes. Então é claro, o Zoro teve todo um acréscimo ali de informações, detalhes, teorias que estão aprofundando ainda mais os personagens. Estão aprofundando ainda mais o personagem por si só, o fator clonagem, as coisas do tipo que as pessoas estão discutindo. Mas posição número 10, eu acho que não. Posição número 10, eu acho que não. Agora, posição número 9, o personagem que poderia estar um pouquinho mais à frente, mas que a gente não sabe nada dele até então. Por isso que eu acho que tá meio que na posição número 7 em comparação aos demais personagens. É Monkey D. Dragon. Eu acho que realmente, colocar ele na posição número 9 é a melhor posição. Eu acredito que talvez ele seja mais forte que o Acaíno. A forma realmente do Monkey D. Dragon, porque senão qualquer um já teria ido atrás dele. Então isso já demonstra ali uma força equivalente. Agora, estar na frente dos demais, eu já acho complicado porque a gente não viu nada do Dragon até então. Mostrando a sua força, o seu poder, apenas ali uma ameaça, um sentido assustador. Então eu acredito que tá meio que certo nessa forma. Então provavelmente colocar ali o Dragon nessa posição seria algo interessante. Agora, posição número 8, pra mim, tá muito errado, cara. A posição número 8, o Kaido. Tá muito errado. O Kaido, cara, ele deveria ser pelo menos top 5. Começa aqui que o Kaido deveria ser top 5. Um personagem, ó, vai comigo, vai no raciocínio. Um personagem que teve, é, 3... 3? Na verdade, teve um monte de supernovas lutando contra ele. Aí teve os bainhas vermelhas. Teve Yamato. O cara tava segurando ali a ilha de Onigashima pra derrubar a capital das flores. Um cara que precisou do Luffy com a fruta despertada. Com o Butamurro do tamanho do mundo. Com o tamanho ali de um haki absurdo pra ser derrotado. Ser posição número 8? Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, cara, tem alguns personagens que não deveriam estar aqui, né? Eu acho que, é, alguns personagens realmente não deveriam estar acima do Kaido. Mas tem um personagem ali que eu acredito que, cara... Eu acho que o Kaido supera todos esses personagens que a gente vai falar aqui. Pelo menos tá ali no top 5. Vamos lá! Posição número 7. Alguém da Marinha Team que tá aqui, né? Temos Monkey de Garp. Eu acho que realmente é o supra-sumo da Força Bruta em One Piece, né? Bom, pelo que nos leva a entender, o que nos dá a entender, o Garp não tem realmente o haki do Conquistador, né? Eu acharia interessante ele não ter o haki do Conquistador. Seria um paralelo bem interessante até mesmo com o Lau, que não tem realmente o haki do Conquistador. Mas mostrará pra nós que o haki do armamento, né? Na Força Bruta e também nessa situação de ser um cara porradeiro, é o melhor equipamento que ele pode ter, né? A forma, a melhor maneira que ele pode lutar. Eu ainda, sei lá, tomara que a gente consiga ver uma forma dele repleta de haki completo, assim, né? O corpo dele inteiro de haki do armamento dando porrada em todo mundo. Seria um sonho ver o Garp nessa forma e nessa situação, né? E ele lutando ali, juntamente com o Roger, contra o Kaido, Big Mom, Chiki, ali, o Shebek. Todos esses personagens, eu acho que faz dele, sim, estar nessa posição número 7, né? Acredito que ele esteja realmente na posição número 7. E aí, logo em seguida, a gente tem ali uma posição interessante. Na posição número 6, nós temos Monkey de Luffy, né? Eu acredito que essa é uma boa posição pro Luffy atualmente. Eu acredito que isso seja uma boa posição para o Luffy atualmente. Ele tem um poder realmente avassalador. Confere que ele tem ali uma situação bem interessante. Eu não acho que a próxima... Acho que até dá pra colocar ali o Luffy na posição número 5 e o Kaido na posição número 6. Vamos falar sobre esse personagem daqui a pouco. Vai ser a polêmica desse vídeo. Mas eu acredito que ele não vai estar ali no top 5 até o final, não. Eu acredito que ele não vai estar no top 5. Eu acho que eu colocaria o Luffy no top 5. Kaido no top 6. E esse personagem ali, entre a posição número 8 e a posição número 9. Esse personagem, vamos falar sobre ele, é o Dráculi Mihawk. Eu acho que o Mihawk, ele é um personagem... Tudo que é falado nessa enquete, nessa pesquisa de força dos personagens mais fortes, é do que foi apresentado até então no mangá. Tanto nas obras audiovisuais, quanto também ali no mangá. Então, o que o Mihawk, ele apresentou, por mais que ele tivesse ali, Marineford, tivesse um poder absurdo, eu não acho que é algo mais absurdo do que a forma despertada do Luffy. Eu não acho. Eu não acho que seja isso. Inclusive, até mesmo tem outra personagem que poderia estar aqui, que é a Big Mom. Cara, a Big Mom não está aqui nessa lista. Eu já acho um absurdo. Quem sabe depois, se eu tiver que tomar coragem, se eu não quiser tomar hate aqui no canal à toa, eu não trago a lista pra mim aqui dos personagens mais fortes, mas eu acho que não dá pra fazer um top 10, né? Eu teria que fazer um top 20, fazer um tier list aqui bem legalzinho pra gente montar os personagens mais fortes de One Piece. Mas, colocar o Mihawk na frente do Luffy hoje, eu acho que não. Pelo aquilo que ele apresentou pra nós na história, eu acredito que não. O Luffy estaria na posição número 5, o Kaido na posição número 6, e o Mihawk lá na posição número 8, posição número 9 ali, meio que basicamente ali, disputando meio com a Kainu nas coisas que a gente sabe sobre os personagens até então. Vamos lá, posição número 4, aqui pra mim, eu meio que concordo, né? Meio que concordo, né? Porque tanto a posição número 4, 3, 2 e 1, eu acho que são realmente as posições mais condizentes que a gente viu aqui nessa enquete de força, né? Ali no Japão. Posição número 4, nós temos Silver's Relief, né? Eu acho que realmente, como o posto de braço direito ali, do Grande Rei dos Piratas, pra mim, eu acho que vai ser basicamente isso. O Zoro vai acabar ficando aí nessa posição no futuro, o Zoro vai acabar, eu acredito também que o Sanji deva entrar no top 10 dos personagens mais fortes também, tanto o Zoro quanto também o Sanji, mas por enquanto eles ainda estão longe dessas posições, né? O Luffy tá se aproximando ali, mas os outros dois, eu acho que eles ainda estão longe do top 10 de força em One Piece. Um personagem também pra ficar de olho é o Momo, né? O Momo que carrega ali o poder, né? O Haki do Oden e também ali a formação, a força bruta do Kaido. Então é um dos personagens que eu também acredito que no futuro vai se tornar realmente top 10 de todos os personagens de One Piece em questão de força e poder, né? O Momo é um personagem pra ficar de olho e observar a sua evolução, né? Mas pra isso a mente dele vai precisar mudar um cadinho. Posição número 3, temos Barba Branca, né? O Barba Branca é um personagem que, cara, não tem nem o que falar, né? É uma força implacável, é um movimento destrutivo e a posição número 3 pra ele é algo realmente muito boa. É porque, claro, na posição número 2 nós temos gol de Roger, né? Alguém realmente ali na frente do Roger já seria algo ali assustador ver o Barba Branca nessa formação, mas o Roger é meio que tipo assim, tem uma dúvida, né? No fandom de que se o Barba Branca já era algo totalmente assustador, essa figura realmente assombrosa se tornou, na verdade, né? No mundo de One Piece depois do Roger morrer ou se até o Roger está vivo eles dividiam esse cálice pau a pau, né? Porque é falado ali que o Barba Branca era a criatura, né? Mais assustadora daí depois veio o Kaido herdando esse sentido, né? Dessa questão, né? Tanto o Kaido e o Barba Branca herdaram essa vontade, esse conceito de se tornar essa figura assustadora e nós também tivemos ali o Roger, né? Que se tornou o rei dos piratas, se tornou essa figura marcante nessa questão de poder e força, né? Quando o Kaido, ele fala, né? Sobre o Haki, né? O Haki superar todas as coisas, ele não está se referindo ali ao Barba Branca ou qualquer outro personagem ele está falando sobre o Roger ele está comentando sobre o Roger então se o Kaido que era um monstro em relação ao Haki estava falando sobre o Roger então dá pra ter uma ideia aqui de que o Roger é sim a posição número 2 E aí a gente tem realmente uma ideia depois das últimas informações e outros contextos relacionados ao mangá, né? Depois só de algumas amostras já levou o hype dos Shanks para mil, né? Esse que é o hype de mais de 8 mil, né? Então o pessoal realmente votou aqui no Shanks para a primeira posição eu acho, né? Em questão de apresentação de poderes eu acho realmente que tanto ele e o Roger estão meio que pau a pau a gente não viu ali o Roger lutando uma força absoluta, tal a gente viu um clash dele com Barba Branca, tal mas não viu ele lutando assim tipo uma batalha igual o Luffy faz o Zoro faz o Sanji faz o que nós sabemos são lendas apenas, né? Então pra mim é o equivalente realmente a ter essa posição o Shanks mostrou um pouquinho do seu poder, né? Um Haki de observação extremamente fino e um Haki do Rei um Haki do Conquistador extremamente apelão, né? O cara conseguindo botar o Almirante pra correr não é pra qualquer um apenas com a movimentação do seu Haki então já coloca ele aqui nessa posição número 1 com toda a certeza, né? ele foi o diferenciado ninguém, nenhum outro personagem de One Piece conseguiu fazer tomar essa proeza então já mostra que o Haki ali do Shanks é diferenciado e é por isso que ele está nessa posição é por isso que ele está aqui nessa classificação E aí? Enquanto o LP não faz a lista dele qual é o seu personagem mais forte? Quem são os personagens mais fortes de One Piece na sua opinião? Deixa aqui nos comentários tem muita coisa realmente interessante pra discutir Eu já dei aqui um pouquinho dos meus spoilers na minha lista dos personagens mais fortes que eu acho Concorda? Discorda? Acho que tem algum outro personagem que poderia ficar numa posição maior uma posição menor? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente falar ainda mais sobre One Piece O que vocês acham?